Desliga o telefone, desliga o telefone, desliga o telefone, parceiro, vambora, 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 porra, tu tá surto, malucão? Moleque, eu vou descer, eu vou te rajar de tá, vambora, malucão, caralho, ô, cara de buceta, vou matar esse cara, mano. Meteu o F8, foda-se, foda-se. O cachorro brigou, né, mano, cara que você falou também. Vamos julgar porque o cachorro tá pegando que só opera. E a moça tá vendo que ela tá de máscara, sequestrando e vem com essa porra desse jipe.